Meus amigos, o que me traz agora a tribuna, juntamente com a Comissão de Cultura e Esporte aqui da Câmara, juntamente com o vereador Pedro Sampaio e o vereador Madril, uma homenagem aos nossos queridos amigos aqui do Muay Thai. Quero saudar o Júlio César Reiser, nosso grande amigo, também na Secretaria de Esportes, o Abel. E vamos falar um pouquinho do Muay Thai. O Muay Thai, ou boxe tailandês, é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerada desporto nacional. Essa disciplina física e mental, que inclui golpes de combate, em pé é conhecida como a arte de oito armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação que a torna uma luta de contato bastante eficiente. Ela foi desenvolvida há cerca de dois mil anos atrás, sendo atualmente considerada uma das mais poderosas lutas de contato do mundo. Tornou-se popular no século XXI, contudo, começou a ser internacionalmente difundido apenas no século XX, quando inúmeros lutadores tailandeses conquistaram diversas vitórias sobre representantes de outras artes marcinais. O desporto desenvolve um ótimo condicionamento físico, com concentração e autoconfiança ao praticante. No Brasil, o Muay Thai chegou em 1979, trazido por Nélio Naja. De lá para cá, a modalidade ganhou força e espalhou-se. Exemplo disso é o nosso município Cascavel. É uma referência nacional nessa arte marcial disciplinada, que exige muito condicionamento físico e concentração de seus participantes. Nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2023, em São Paulo, nosso município foi representado por dez atletas no Campeonato Brasileiro de Muay Thai, Cinturão Arnold Schwarzenegger. Ao todo foram conquistadas nove medalhas, uma de ouro, cinco de prata e três de bronze. Já no dia 13 de maio, em Curitiba, 21 competidores cascavelenses disputaram o Campeonato Paranaense da modalidade. Foram conquistadas 14 medalhas, dez de ouro e quatorze de bronze. O evento contou com a participação de 200 esportistas, oriundos de 36 cidades. Parabenizamos os atletas André Vieira, Andrei da Silva Pereira, Brenda Pereira, Carlos Eduardo Checon, Celso Luiz Vieira Jr., Dagner Felipe Charello, Dione dos Santos, Douglas Melo, Ederson de Ávila, Francisco Pinto, Gabriel Pereira, Guilherme da Silva Pereira, Erickson Pilon, Isaías Gárbila, João Gabriel, João Victor Canola, Luan Patrick Martins Sotel, Luan Lucas Bonetti, Luca Rafael Mota, Luiz Fernando da Silva, Ozzy Machado, Patrick Oliveira Santana, Pedro Henrique dos Santos, Reinaldo dos Santos, Isaías Gárbila, Ricardo Henrique Hertal, João Victor, Sérgio Matias, Thaís da Silva, Viúdes, Wesley André Moraes Pagno, William Carnelos, pela participação e conquista em ambas as competições. E o amigo professor e mestre Júlio César Heisel, por liderar como técnico e vitoriosa equipe paranaense do Muay Thai no Campeonato Brasileiro da Modalidade, e congratulamos os componentes da comissão técnica, Ricardo Hertal, William Carnelos, Junilson Nunes, Everaldo Amaro e Roberto Carlos de Jesus. Meus amigos, muito importante, Júlio, parabenizo você, um guerreiro, na liderança, e todos vocês atletas, vejo que Cascavel passa por uma nova fase, que muito comprometimento, muita dedicação, é treino, é exaustão, e aos familiares de vocês, parabenizo Cascavel por estar incentivando, somando força, prefeito Paranhos por estar dando condições hoje, temos uma criação de um chamamento público forte, mas prestigiar e valorizar nossos atletas é de suma importância. Então, parabenizo vocês, que vão à frente, levam o nome da cidade para todo o Brasil, para o mundo afora. Então, parabéns, tá, equipe? Deus abençoe vocês, muita luta, muita força, muita garra, determinação, que empresários possam ver com bons olhos e ser empreendedor, prestigiar, patrocinar e valorizar nossos atletas. Isso é de suma importância, para que dê continuidade a esse trabalho. Cada um de vocês merece nosso aplauso, votos e congratulação, que passou pela Câmara Municipal, com o voto de todos os senhores vereadores e vereadoras. Então, parabenizo essa Casa de Leis por dar essa iniciativa. Meus aplausos a vocês, muita luz, muita paz, que Deus abençoe a todos, tá? Fique com Deus, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores, senhores vereadores, imprensa, suspeito para falar dessa galera, acompanho diariamente o trabalho, dedicação de cada um deles, os treinamentos, que são intensos, diários, muita porrada, mas para que representem bem a cidade de Cascavel. Nosso orgulho, hoje é um dia de celebração para vocês, de glória para vocês. Já foi a glória lá no campeonato, alcançaram os maiores postos. E eu quero parabenizar vocês, atletas, foram bravos, e audazes aí, na conquista do Campeonato Brasileiro, e também do Campeonato Paranaense. Vocês são orgulho para nós, vocês são inspiração, para todos os munícipes da cidade de Cascavel, bem como aqueles que também, um dia, sonham em chegar onde vocês chegaram. Deu para ver nos vídeos, ali, praticamente com um golpe, o Willian conseguiu neutralizar o oponente dele. Então, isso é fruto de muito treinamento, vereador Thiago. E se você acompanhar essa galera, essa galera é, ela é pesada. E continue com essa garra, com essa vontade, de nós termos aí, Cascavel nos mais altos postos aí, nos campeonatos, quais vocês defenderão a nossa cidade. Muito obrigado, era o que tinha, senhor presidente. Então, eu desde o primeiro momento, quando a gente começou a conhecer o Júlio aqui na Câmara, quando assumimos como vereador e ele assessor do Pedro Sampaio, sempre vi uma pessoa íntegra, e depois descobri também que ele era um professor de artes marciais. Então, eu sou uma pessoa que sempre aprendi, desde criança, a respeitar pai e mãe, respeitar os mais velhos, e respeitar as pessoas que têm hierarquia. E acredito que a arte marciais, o que mais prega é isso também, é o respeito pelo próximo, a educação. Quando as pessoas falam de artes marciais, tem algumas pessoas que têm em mente, que uma pessoa que vai na academia, ele usa o que aprende na academia, na rua. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas que vão em academia, jamais entram em confusão em rua, porque a luta é para ser lutada em tatame ou ringue. Na rua, a gente respeita as pessoas. Então, só parabenizar a equipe do Júlio, e todos os atletas. Tenho certeza que é uma moção de aplauso, mas todos que estão aí, se fosse seguir pela norma do nosso município, mereciam uma medalha aos marches de 15. Então, só parabenizar. E são pessoas igual a vocês, que são atletas, os mestres, os alunos, que dão exemplo para outras pessoas. Enquanto uma pessoa está dentro de uma academia, ou está se dedicando à arte marcial, ele não está pensando em fazer coisa errada. Em votação, os geradores favoráveis permaneçam em comissão, os geradores contrários se manifestem, aprovados pela totalidade de votos, colegas e geradores. Cumprimento os vereadores da Comissão de Cultura e Esportes, pela honrada homenagem. Assim, estendo a saudação aos demais vereadores e vereadoras da casa. Então, vou falar um pouco sobre o nosso evento, que a gente participou em São Paulo, com o coach de atletas do Brasil todo, diversos estados. A gente foi representando a seleção paranaense, tivemos um excelente resultado lá. Todos se saíram muitíssimo bem. A gente, com fruto desse resultado, teve uma convocação de três atletas nossos para representar o país no sul-americano, o qual eu vou passar depois para vocês aqui. E ao campeonato paranaense, um excelente resultado. A gente ficou com o terceiro lugar geral. Então, é importante frisar, são mais de 30 cidades que estavam participando lá. E Cascavel nunca atingiu um resultado desse. Então, eu separei aqui uma falinha para falar um pouco. Um negócio que a gente não gosta de falar, que é sobre a derrota. Quem é esportista sabe. Então, quem já se preparou para uma competição profissional ou amadora e perdeu, sabe. Por mais que você reconheça a superioridade do adversário, é impossível se preparar para a derrota. Já enfrentei os adversários maiores e melhores, tão superiores que a vitória seria impensável e perdi. Perdi o jogo, fiz menos pontos, mas eles soaram para vencer. A diferença foi pequena. Não tiro o gosto amargo da derrota, que a derrota tem. Mas se você supera os seus limites, evolui a qualidade do seu jogo e dá o melhor de si, há algo a você comemorar. Finalizando a minha fala, querendo evidenciar o convocado que tem em mão aqui comigo. Temos atletas de vários estados brasileiros e três do Paraná, como mencionei antes. São eles. Luan Sotel, que hoje não pôde estar aqui. Wesley Pagno, está aí. E a Thaís Viúdes, nossos três representantes. Como eu falei, eles vão estar não mais pela bandeira de Cascavel, do Paraná, mas sim pela do Brasil, representando nos jogos, que vai ser no Equador, na cidade de Guayaquil, em outubro. Então, isso é a primeira vez que atletas de Cascavel vão estar formando parte da seleção brasileira. E são atletas que foram formados aqui desde a base até o rendimento na modalidade de Muay Thai. São convocados para representar nosso país em evento internacional. Eu agradeço ao mestre Júlio, que foi técnico da seleção paranaense. Ele foi, inclusive, destaque lá da competição. Essa medalha que ele está ali, vocês estavam cornetando aí, não foi de presente não. O cara ganhou mesmo. Não, ele não pegou escondido lá não. Ele ganhou. Ele foi um técnico destaque lá. Inclusive, foi convocado para ser o técnico da seleção brasileira também. Então, esse cara aí não é pouca coisa. Então, pessoal, é só para falar um pouco do mestre ainda. Existem duas formas de ser líder, né? Uma delas é sendo um líder ditador e outra é ser um líder pelo exemplo. Então, a diferença de um líder, por exemplo, aquele respeito aos seus liderados, busca desenvolver ao máximo o potencial destes, mesmo que seja para superar na liderança. Então, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas é o único caminho. Gratidão pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa modalidade, Moitá em Cascavel, e respeitado no Brasil todo pelo trabalho aqui desenvolvido. Há anos, né? Abraço e uma boa semana a todos. Saúde, crepe. Aplausos e uma boa semana a todos. Aplausos e uma boa semana a todos. Aplausos e uma boa semana a todos.